Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de revisão para o INSS. Nós vamos falar de ética e eu já vou avisar a você o seguinte, todo o conteúdo a ser ministrado nesta aula, este material estará no meu site de apoio a você, por favor, se você puder, entre no meu site, aqui está ele, dentro do site você tem o meu blog, lá no blog, acesse o conteúdo e tenha em mãos, porque vai fazer a diferença. Se você precisar de algum contato direto comigo, o meu Twitter fica à sua disposição, está aqui, basta acessar o meu Twitter, no que eu puder lhe ajudar, conte comigo, nós vamos juntos rumo à sua aprovação e eu preciso dar umas considerações rápidas antes de começarmos nossa aula, de fato, porque isto é matéria de revisão e quando eu disse revisão, eu disse revisão, revisar significa ver de novo, eu vou acelerar, eu não vou passar por todos os tópicos do curso regular, por quê? Porque nós temos menos tempo, eu tenho que lidar o que cai na prova de uma maneira mais direcionada e é o que nós vamos fazer a partir desta aula e das próximas que, da próxima que teremos a esse respeito, ok? Espero que você tenha estudado, nós vamos apenas rever tópicos importantes e vamos dar o start da nossa disciplina a partir de já. Olha só, na sua, na sua aula cotidiana, na sua aula normal, lhe mostrei quatro leis que vão cair na sua prova e disse a você, destas quatro leis, duas leis vão estar na nossa disciplina, que são decreto 1171 de 94 e disse a você que o decreto 6029 também serão conteúdo da nossa disciplina. Está aqui um e o dois. Estes dois caem na sua prova em ética e nós estudamos. E aí eu falei a você dos primeiros conceitos, quais são os conceitos? Falei de cargo público, falei de empregado público, falei de funcionário público. Disse a você, cargo público. Cargo público é toda a atribuição que você tem dentro da administração. Você fala, poxa professor, eu atingi um cargo, tem um cargo na administração. Isto é o abraseleiramento da situação ou da condição do seu cargo. Cargo. Cargo público conjunto de atribuições. Empregado público é aquele que não tem estabilidade jamais. Por que ele não tem estabilidade? Porque ele é contratado pelo regime da CLT. E o funcionário público é aquele que tem estabilidade relativa. ainda te disse em aula. Eu não poderia estar aqui. Eu não, assim, não teria por que estar aqui se a sua estabilidade fosse total. Eu sou o urubu da sua existência. Por quê? Porque a ética começa agora e a ética termina no fim da sua vida. Vamos anotar alguma coisa? Vamos. Põe na tela pra mim, por favor. Cargo. O que é cargo? Anota sim. Cargo são as atribuições. Vamos anotar o seguinte. Empregado público é aquele contratado pela CLT, não tem estabilidade. Jamais. Aqui não tem a estabilidade. Nunca. E o funcionário público é você que vai prestar agora. E aí você vai ser contratado pelo estatuto do funcionário público. Você tem estabilidade. Mas essa estabilidade é a estabilidade relativa. Por que relativa? Se você quebrar o código de ética, você vai perder o seu emprego. Pode voltar pra mim, por favor. Por quê? Porque no decorrer das nossas aulas lhe mostrei o conteúdo de ética, moral e virtude. Pode manter comigo aqui. Não precisa ir pra tela porque estamos em aula de revisão. Apenas vou guiar você. Por isso que eu disse, tenha o material em mãos pra que você anote aí. Eu disse a você, ética, moral e virtude. Ética, conjunto de normas universalmente válidas. Isto quer dizer, vale pra você e vale para o grupo de pessoas que você gostaria de ingressar. Por exemplo, lhe dei o exemplo que caiu numa das provas há muito tempo atrás, falavam dos góticos. E aí? Professor, eu quero ser gótico. Ótimo. Saiba as leis do gótico. Ok. Professor, eu quero entrar no INSS. Saiba a ética do INSS. Conjunto de normas do INSS. Te disse que a ética individual é a ética que trata do caráter. É aquilo que nasce com você e vai ser seu companheiro ao longo da sua vida. Por quê? É o seu caráter. É tudo aquilo que você forma. E dentro ainda da ética, eu te falei que a ética coletiva, dei o exemplo do gótico e falei que o que são góticos, professor? Gótico, eu disse a você naquela ocasião, que é um conjunto de pessoas que ficam o dia inteiro, ou melhor, a noite inteira, dançando em cima de túmulo. Ah, professor, mas isso é errado. Pra mim é um bando de idiota que não tem o que fazer. Ah, professor, eu vou te processar. Eu sou. Eu estou dando o meu conceito de valor que eu vou te mostrar já já o que nós estudamos. Aí eu te disse a moral. Moral é tudo aquilo que deriva do seu espírito. Vem do espiritual. Se vem do seu espiritual, deriva de você e vai para toda a sua vida. E disse que moral e virtude são locais, são condições parecidas. Por quê? Moral vem do seu espírito. Você só vai fazer algo que é moral se você acredita que é bom, que é virtuoso. Virtude é toda a qualidade positiva. E aí nós estudamos os filósofos que vão cair na sua prova. Agora sim na tela, por favor. Eu tenho aqui Aristóteles. Aristóteles dividiu as virtudes em virtudes intelectuais. As intelectuais nós estudamos e vimos que são aquelas inatas, nasceram com você e serão aperfeiçoadas pelo estudo. Dizia Aristóteles, se você está aí do outro lado da tela agora, fazendo a aula e quer aprender alguma coisa, ainda que você não aprenda nada, você está desenvolvendo as suas virtudes intelectuais. Ah, professor, eu estou aqui, mas a minha cabeça está na minha cama. E aí? Aí eu te disse que para Aristóteles as suas virtudes intelectuais não estão sendo desenvolvidas. Você está apenas aqui de corpo presente. Você não está de corpo e alma. E aí? Para Aristóteles você seria um burro, não teria condição. Ótimo. Volta para a tela para mim, por favor. Eu tenho as virtudes cristãs. As virtudes cristãs, até nós estudamos como teologais também, como a sua prova é a CESP, a CESP vai perguntar por virtudes cristãs. Deus dá. São virtudes que Deus tem e Deus dá. Quais são elas? Fé, esperança e caridade. Por que cristãs? Porque Deus dá para o seu filho Cristo. E aí? Se você algum dia na sua vida disse assim, eu sou o filho de Deus, você tem as virtudes cristãs. Para Aristóteles, lembra da aula? Padre, pastor, bispo, papa, o raio que o parta, todos eles que morram, que se explodam. Não precisa de religião. Você não precisa de igreja. Você tem as virtudes cristãs quando você diz assim, eu sou o filho de Deus, eu tenho estas virtudes. Ótimo. Você é filho de Deus, você adquiriu as virtudes fé, esperança e caridade. Lembra disso. Falamos, volta na tela para mim, por favor. Falamos das virtudes éticas e disse a você que as bancas examinadoras trocaram o meio social por nicho social. Por quê? Porque o meio social é apenas a família. O lugar onde você trabalha não estaria englobado. O nicho social engloba o lugar de trabalho, o lugar da sua casa, o lugar de onde você frequenta, todos os lugares onde você está, onde você vive, você tem virtudes éticas que você adquire. Falamos das virtudes morais. As virtudes morais eu disse que são hábitos que fazem com que o ser humano haja com justiça. Agir com justiça, virtudes morais. Platão trazia um conceito mais amplo, mais amoroso. Por quê? Para Platão as virtudes elas estão na alma. E a alma desenvolve apenas três virtudes. Cada um desenvolverá uma virtude. Por exemplo, a sabedoria. Para Platão a sabedoria estava na mão do governante, aquele que dirige o Estado. Ele era visto como a cabeça. E te disse em sala de aula, na aula do curso regular, que a sabedoria estava expressa na pessoa do governante e disse pobre Platão. Por quê? Brasil de hoje e nossos governantes, a nossa governante ou a nossa governanta, ela não tem sabedoria. Por quê? Porque ela colocou o Brasil na miséria ou numa condição ruim. Para Platão a sabedoria está na mão do governante. Na tela, por favor. A coragem. Falamos da coragem. A coragem eu disse que estava nas mãos dos soldados. Os soldados deveriam responder à situação dada pelo governante. O governante dá a ordem, o soldado cumpre. E aí? Tenho que cumprir, tenho que fazer valer. Basta eu cumprir a ordem que o governante me dá. E disse, põe na tela para mim, por favor, da temperança. A temperança era o baixo ventre do Estado. Estava nas mãos dos trabalhadores. Os trabalhadores têm por obrigação cumprir a vontade do governante. Falamos destas virtudes. Agora, pode vir para mim, por favor. Vamos dar sequência. Falei da ética. A ética, de um modo geral, ela está relacionada na ética individual e na ética coletiva. A ética individual eu falei que era o etos, o caráter, disse a você, da ética coletiva. A ética coletiva é o mos, ou são os mores, os costumes. Daí decorre o código de ética. A filosofia da ética. Te disse da filosofia da ética, troca de deveres entre mim e a sociedade. Eu tenho que ter os meus deveres, a sociedade e os dela. A troca de deveres é onde mora a filosofia da ética. Disse a você, a ética individual, ela não sanciona. Por quê? O seu caráter, ela não te dá sanção. Está na sua mente o que você acha que é bom, você fará. E o seu fazer significa, vou fazer o melhor. Vou fazer o melhor, não cumpre, não cabe sanção. E a ética coletiva é a lei. A lei sanciona. Se você não agir dentro da ética, você será sancionado. Disse a você, só o indivíduo pode praticar a ética. Isto quer dizer, eu pratico a ética, você pratica a ética, uma empresa, uma pessoa jurídica não pratica a ética. E a ética, de um modo geral, é uma conduta livre e autônoma. Por que livre e autônoma? Porque você faz. Se você fizer, você é responsável. E te disse que lá no livro do Pequeno Príncipe tem uma frase que ele já dizia pra nós, que vale até hoje, que diz lá, tu te tornas eternamente responsável pela merda que praticares na administração. Disse isso em aula, estou repetindo agora, por quê? Você é responsável. A conduta é livre, mas você é responsável pela sua conduta. Falamos da axiologia jurídica da ética. O que é axiologia? Não lembro mais. A axiologia é a capacidade que você tem para resistir às pressões externas. E te disse que você tem duas capacidades, ou a positiva ou a negativa. A positiva, seu chefe chega até você e diz assim, por favor, faz um relatório pra mim dessas 500 folhas de papel que eu estou lhe dando. E você fala ok, faço. Axiologia jurídica positiva, capacidade de obediência, você não terá resposta, você não terá penalidade. Capacidade negativa, seu chefe diz a você, faz um relatório dessas 500 folhas, você pega as 500 folhas, taca tudo na cabeça do seu chefe. Claro, você será penalizado por isso. E aí te disse uma frase que caiu na prova, agora sim, põe na tela pra mim, por favor. Aqui embaixo nas observações, nem tudo que é moralmente aceito pode ser chamado de eticamente aceitável. Esta frase caiu e pode cair de novo, por quê? Porque esta frase diz respeito à condição. E te dei o exemplo. Qual é o exemplo? Eu disse, você menino que quer ir trabalhar de camiseta regata, professor, tá um calor do cão, eu vou de camiseta regata trabalhar. E eu disse, vou repetir agora, eu disse lá em aula, você que vai trabalhar de camiseta regata vai pra praia, vai queimar a pele na praia, pra não falar besteira. Por quê? Porque na administração você não vai. É moralmente aceito que você ande de camiseta regata. Não é eticamente aceitável você trabalhar de camiseta regata. Isso já explicamos em sala, durante a aula normal. Falei sobre a ética e a responsabilidade. Disse a você, a ética é o agir com caráter. A responsabilidade está no Estado, é o dever do Estado em fazer com que eu possa praticar a ética. Falei de valor e virtude. E te disse, o valor tem um conceito amplo. Dei o valor agora no começo da aula, falei a você sobre os góticos. Olha aí, eu fiz um valor filosófico, lembra? Valor filosófico, interação entre pessoa e objeto, pessoa e pessoa. Por exemplo, pra você que está aí do outro lado da tela, você já reparou que eu tenho um controlinho na mão. Este controlinho é o que faz com que esses slides sejam passados, apague a tela, volte a tela. E aí, qual é o valor filosófico que você tem com relação a este controlinho? É zero, é um lixo, é um cocô, não vale nada. Verdade, é o que eu espero ouvir. Por quê? Porque a interação entre você e eu, entre este objeto e você, é zero. Pra você, tanto faz se eu venho aqui e aperto o botão ou faço pelo controle. Lembra disso na hora da prova. É subjetivo. Por que subjetivo? Depende de quem vê. Vou mudar o referencial. Pra mim, pra mim que estou com esse controlinho na mão, o que que é, qual é o valor filosófico que eu tenho dele. O melhor possível. Por que o melhor possível? Porque eu posso vir de longe e mudar o slide, tirar o slide, voltar. Lembra, isto cai na prova, por isso eu parei um pouquinho mais aqui. Falei da interação entre pessoa e pessoa e lhe dei o exemplo clássico que cai na prova. Qual? Na sua rua, na minha rua, em qualquer rua do mundo, tem sempre uma velha louca sentada numa janela olhando 24 horas por dia o que acontece na rua. Falo porque na minha casa, na minha rua, em frente à minha casa, tem uma velha que fica 26 horas por dia na janela olhando. E aí, ela sabe mais da minha vida do que eu. Qual o valor filosófico que eu tenho dessa velha? Eu quero que ela morra. E morra rápido, sofrendo muito. Por quê? Porque ela tá analisando minha vida, ela sabe mais de mim do que eu mesmo. E aí eu disse, esta velha, ela tem uma filha. Tem a filha dela, tão chata quanto, mas enfim. Qual o valor filosófico que ela tem daquela senhora? Ela disse, Fábio, ela é minha mãe. Ela sendo minha mãe, o valor que eu tenho filosófico é que ela viva 200 anos. E te disse, Deus ou demônio, permita que ela não viva tudo isso. Por quê? Porque senão nós estamos fritos. Disse do valor econômico. O valor econômico é o preço. Não preciso explicar. Te disse do valor sociológico. Valor sociológico, fato social, é o valor trazido pela mídia. É o valor midiático. Isso cai na prova. Exemplo, em junho do ano passado, morreu aquele cantor Cristiano Araújo. Normalmente eu falo Cristiano Ronaldo, por isso que eu parei pra lembrar direitinho. E aí, qual o valor sociológico que eu tenho disso? Pra mim? Pra mim eu quero que morra. Eu quero que ele já morreu tarde. Por que morreu tarde, professor? Porque pensa, um cantor que vai na sua orelha, canta barabará, bereberê, que vai cantar na porta do inferno. Ótimo. E daí? Valor sociológico. Isso é o meu valor. Professor, pra mim, Cristiano Araújo era o cara mais bonito, cara mais legal de todos, era o cara que cantava melhor. Parabéns, é o seu valor sociológico. A mídia te trouxe um fato e com base nesse fato você valorou o fato, ok? Lembre-se desse quesito. Isto cai na prova. Lembra quem pode te processar, é o Dacis, descendente, ascendente, cônjuge, irmão e sobrinho. Esses cinco podem te processar numa eventual situação de processo direto. E te disse das virtudes, virtude é o virtus, toda a qualidade positiva do ser humano. Paramos por aqui no nosso primeiro momento de aula desta revisão de conteúdos do INSS. Voltamos em instantes pra prosseguirmos o nosso estudo. Até lá. Tchau.